Um ótimo início de semana para quem está ligado no Tarobá Esporte. A gente começa o programa com destaque para o Paranaense de futebol. E ontem o estádio Vitorino Gonçalves Dias recebeu o confronto mais equilibrado das quartas de final. Mais equilibrado teoricamente e também na prática. 3.700 pessoas enfrentaram o calor de 34 graus para empurrar o Londrina. Temperatura alta fora do gramado, mas no campo mesmo o primeiro tempo foi morno. Muitos erros dos dois lados. O meio campo do Londrina não conseguia criar e a bola não chegava no ataque. A melhor chance do Tubarão veio nesta cobrança de falta. Rafael Gava cobrou, a bola sobrou para Bruno Batata, que não conseguiu finalizar. Ainda na primeira etapa, o Atlético teve essas duas oportunidades, mas a bola parou nas mãos do inspirado goleiro Marcelo Rangel. O desvio na primeira trave, defesa do Marcelo Rangel! O zagueiro Silvio levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida de volta. O 0x0 no placar do primeiro tempo não animou o torcedor. A gente esperava um Londrina melhor, né? Eu não vi no jogo passado, mas todo mundo, a imprensa toda, quem estava aqui, viu um Londrina muito melhor contra o Jota Marcelo. Eu acho que o Londrina deveria fazer algumas mudanças aí para tentar mexer um pouco no time. Botar o Netinho, talvez o menino lá na frente, o Ellison lá, porque está precisando mexer um pouco ali na frente. Depois do intervalo, o furacão voltou melhor. No comecinho do segundo tempo, o atacante André Lima ficou cara a cara com o Marcelo Rangel, que de novo salvou o Tubarão. Só que depois de dois minutos, Pablo lançou o volante Jadson, que fez o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. O técnico Cláudio Tencate teve que deixar o time mais ofensivo. Rafael Gava e Bruno Batata deram lugar a Netinho e o Ellison. Erramos muito no controle do jogo, por isso o adversário abafou. Jogadas só de bolas alçadas na área e de bola parada, e nós erramos isso. O Londrina ganhou velocidade, e nesta cobrança de escanteio, Netinho colocou a bola na cabeça de Germano, que deixou tudo igual no VGD. A equipe do Londrina reclamou muito desta jogada dentro da área, quando a bola tocou na mão do jogador do Atlético, mas o árbitro, que foi bastante criticado, não marcou nada. A partida também foi marcada pela estreia do atacante Keirson, que entrou na etapa final, no lugar de Paulinho Mocellino. Aos 43, Netinho cruzou, e o zagueirão Silvio o assustou com esta bicicleta aí. O goleiro Everton impediu o segundo do Tubarão. E foi isso mesmo. Fim de jogo, um para o Londrina, um para o Atlético. É jogo de mata-mata, e quem bobear, acaba sofrendo. Então nós sabíamos de uma postura que ia ser agressiva, de eles tentarem buscar um bom resultado aqui fora de casa. Mas é levantar a cabeça, eu acho que tem mais 90 minutos para a gente poder fazer um bom jogo. A partida foi entre as duas melhores defesas do campeonato, por isso já era de se esperar um placar magrinho. Mas o empate coloca o Londrina numa situação delicada, porque vai decidir a classificação lá em Curitiba, na casa do adversário. Nós já aprovamos que já classificamos fora, como também já perdemos classificação fora, então a gente já tem experiência suficiente com relação a isso. Então o primeiro tempo nosso é apático, um segundo tempo muito melhor, precisou tomar o gol para depois entrar no clima do jogo e mudar o jogo. E lamentação jamais, pô. Nós estamos numa competição, cara, um jogo com um adversário complicado, vamos jogar no nosso campo, onde temos condições de fazer muito mais jogadas ao longo dos 90 minutos, como aquela que fizemos no gol, fizemos, e na jogada que o Marquinho teve chance, e outras que tivemos oportunidade. É isso que nós vamos nos exigir na semana.